Olá estudante do nono ano, tudo bem com você? Pronto para mais uma aula de língua portuguesa, agora o professor Wagner, separe aquele material necessário para todas as aulas, caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador, além do sempre útil dicionário. Coloque também a data relativa a hoje, o número da aula e a disciplina. Vou deixar um tempinho para você fazer isso e na sequência eu iniciarei a aula. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Aquela frase ali, no século XX a humanidade vivenciou uma sucessão de acontecimentos que entraram para a história. A quais acontecimentos você está se referindo, professor? Daqui a pouco você saberá. Foram vários acontecimentos muito importantes e marcantes aí que tornaram esse século um século bastante importante, por assim dizer. Talvez você tenha estudado sobre alguns desses acontecimentos ou até mesmo assistido a algum filme que abordou a temática. É muito comum os filmes, principalmente os filmes de Hollywood, abordarem essa temática, esses assuntos relacionados a esses acontecimentos importantes do século XX. E também na escola, né? Se estuda muito sobre eles. Você se lembra de alguns relevantes acontecimentos do século XX? Você consegue se lembrar de alguma ocorrência, de algum evento, de algum acontecimento importante, marcante aí desse século? Consegue? Vem à tua mente agora, de repente alguma guerra, algum evento, alguma invenção, surgimento de alguma doença, alguma coisa nesse sentido? Já antecipei aqui sobre o que nós vamos falar aí. Acompanhe a leitura de um poema que faz uma síntese dos acontecimentos que marcaram o século passado. Então o poema que nós leremos na sequência vai fazer uma síntese, um resumo, um apanhado geral desses acontecimentos, de importantes acontecimentos aí que marcaram o século XX. Vamos a ele então? Ali, eu me refiro a esse poema, Epitáfio para o século XX. Leia comigo aqui na tela. Aqui jaz um século onde houve duas ou três guerras mundiais e milhares de outras pequenas, igualmente bestiais. Aqui jaz um século onde se acreditou que estar à esquerda ou à direita eram questões centrais. Aqui jaz um século que quase se esvaiu na nuvem atômica. Salvaram o acaso e os pacifistas com sua homeopática atitude nuxvômica. Aqui jaz um século que um muro dividiu. Um século de concreto armado, canceroso, drogado, empestado, que enfim sobreviveu às bactérias que pariu, que o vento levou. Aqui jaz um século que se abismou com as estrelas nas telas e que o suicídio de supernovas contemplou. Um século filmado que o vento levou. Aqui jaz um século semiótico e despótico, que se pensou dialético e foi patético e aidético. Um século que decretou a morte de Deus, a morte da história, a morte do homem, em que se pisou na lua e se morreu de fome. Aqui jaz um século que, opondo classe a classe, quase se desclassificou. Século cheio de anátemas e antenas, sibérias e gestatos e ideológicas safenas. Século tecnicolor que tudo transplantou e o branco do negro a custo aproximou. Aqui jaz um século que se deitou no divã. Século narciso e esquizo, que não pôde computar seus neologismos. Século vanguardista, marxista, guerrilheiro, terrorista, freudiano, proustiano, joiciano, bórges, kafkiano. Século de utopias e hippies que caberiam no chip. Aqui jaz um século que se chamou moderno e, olhando presunçoso o passado e o futuro, julgou-se eterno. Século que de si fez tanto alarde e, no entanto, já vai tarde. Aí o poema do poeta Afonso Romano Santana, que faz, como eu falei anteriormente, uma síntese, um apanhado geral de importantes acontecimentos do século XX. Se você prestou atenção ali, muita coisa foi mencionada, foi feita referência a muitos acontecimentos, a muitos eventos importantíssimos desse século. Alguns, à primeira vista, perceptíveis, outros nem tanto para perceber ali a menção a outros acontecimentos. É importante fazer uma leitura mais ampla das entrelinhas, prestar mais atenção, como é sempre importante na leitura. Dependendo do gênero de texto, é exigida uma capacidade maior de leitura de entrelinhas, daquilo que não está claramente mencionado, e, dependendo do gênero, não é exigida uma capacidade tão grande de leitura de entrelinhas. Nesse texto, você precisa estar bastante informado, bastante antenado, para conseguir captar, perceber a riqueza de detalhes, a riqueza de informação que está presente aí nesse poema que foi lido. Certo? Nós vamos falar sobre ele, as questões serão feitas todas aí, em cima desse poema do Afonso Romano Santana. Bom, após a leitura do poema, é possível imaginar futuros acontecimentos históricos? E aí, dá para imaginar, porque o poema tratou do que aconteceu no século XX, no século passado. Quando nós falamos século passado, parece que está muito distante de nós, mas não está, nós estamos apenas aí no começo, por assim dizer, do século XXI, passamos aí pelos primeiros 20 anos do século XXI. O século XX está logo ali, há 22 anos nós estávamos no século XX ainda. Então, pensando no que foi mencionado nesse poema e no que nós estamos vivendo hoje, no presente, no século XXI, dá para imaginar como que vai ser, por exemplo, a segunda metade do século XXI, ou até, de repente, o século XXII, os acontecimentos futuros. Eu acredito que dá para ter uma noçãozinha, dá para pensar no que pode acontecer. Não dá para saber, obviamente, do amanhã, mas dá para ter uma ideia aí, dá para fazer algumas projeções, por assim dizer. Certo? Então, agora é com você. Vamos começar aí a bateria de questões dessa aula. A primeira questão que eu trago para você, para você pensar aí, vamos lá. 1. O poeta provavelmente nomeou o poema de epitáfio para o século XX. Por quê? Certo? Para você entender melhor aí, o título do poema você precisa entender o que significa epitáfio. Faz ideia do que é epitáfio? Geralmente, é aquela mensagem, aquela inscrição tumular, aquela inscrição que é colocada no túmulo, uma frase, geralmente, ali, que é afixada, que é escrita nos túmulos. Portanto, tem a ver com morte, com sepultamento. Pegou a dica aí? Pegou a informação? Muito bom. Então, vamos lá. Alternativa A. Houve muitos acontecimentos que marcaram a humanidade nesse período. B. Um ciclo de 100 anos estava acabando, e ele quis fazer uma síntese dos acontecimentos relevantes desse período. C. Ele quis retratar somente as inúmeras guerras que marcaram o século XX. E D. Ele quis fazer uma homenagem às grandes conquistas obtidas pelo homem durante o século XX. Então, agora você vai relembrar aí do poema que foi lido, daquilo que foi falado, e vai reler cada uma das alternativas, e vai escolher aquela que você julga ser a correta. Daqui a pouco eu volto com a correção e o comentário. Música 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 Então, vamos à correção dessa questão aqui. Alternativa B. Um ciclo de 100 anos estava acabando, e ele quis fazer uma síntese dos acontecimentos relevantes desse período. Certo? Então, provavelmente, ele nomeou o poema de Epitáfio para o século XX por conta disso. Perceba que ali o ciclo, no fim desse ciclo de 100 anos, aí simboliza, no caso, a morte do século XX. Portanto, Epitáfio ali para o século XX faz todo sentido. E aí ele sintetizou esses acontecimentos todos que o poema trouxe. Certo? Então, ali vamos pegar a alternativa A. Houve muitos acontecimentos que marcaram a humanidade nesse período. Você tem que tomar cuidado para você não se deixar levar pelo distrator. Certo? O poema falou sobre aquilo, ele trouxe. Houve acontecimentos que marcaram a humanidade nesse período. Mas isso justifica o nome Epitáfio para o século XX? É nisso que você tem que pensar. A. Ele quis retratar somente as inúmeras guerras que marcaram o século XX. O texto se restringiu à citação de guerras apenas? Não. Falou sobre muitas outras coisas. E D. Ele quis fazer uma homenagem às grandes conquistas obtidas pelo homem durante o século XX. Ele falou em homenagem ali. Não é muito pelo contrário. O texto tem um tom pesado de crítica a esses acontecimentos. Há muitos desses acontecimentos. Então, não se pode considerar ali a homenagem. Percebeu? Tem que prestar atenção para você ir eliminando aquelas alternativas que não se encaixam, que não cabem, para você poder escolher ali a correta. Certo? É importante prestar atenção a todos esses detalhes. Então, vamos agora à segunda questão ali. De acordo com a estrofe ao lado, pode-se dizer... Então, acompanhem comigo aqui a leitura da estrofe. Aqui jaz um século semiótico e despótico, que se pensou dialético e foi patético e aidético. Um século que decretou a morte de Deus, a morte da história, a morte do homem, em que se pisou na lua e se morreu de fome. Então, analisando essa estrofe aqui do poema, o que nós podemos marcar como a alternativa, como a assertiva, que procede, que é correta? Então, ali a primeira. Há referências aos símbolos e aos ditadores que existiram no século XX. Podemos perceber referência a ditadores e a símbolos que existiram no século passado? A outra frase. Há alusão ao surgimento de uma doença causada por um vírus. Isso está ali? A outra frase. O eu lírico alude à pandemia da Covid-19. E a última. A referência à corrida espacial e à desigualdade social. Então, agora você vai reler com calma ali o fragmento. Vai reler cada uma daquelas frases ali e vai escolher aquelas que procedem, que estão de acordo com o que foi mencionado ali no fragmento, naquela estrofe. Ok? Agora é com você. Já volto. E aí Se inscreva no canal. 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 Ele está falando da questão simbólica, dos símbolos. Podemos pensar, de repente, no símbolo da ex-União Soviética, do Partido Comunista. Podemos pensar no símbolo do nazismo, da suástica nazista. Em todos os outros símbolos possíveis, as bandeiras dos países, principalmente durante a Guerra Fria dos Estados Unidos e a bandeira da União Soviética. Países que rivalizaram nesse período. Certo? Eu já me refiro a ditadores, por exemplo, se eu pegar a União Soviética. O Stalin, que era o líder, o ditador enorme da União Soviética. E se pensar no nazismo, você tem o Hitler também. Então, querendo ou não, uma referência, uma alusão a essas pessoas aí. Fazendo leitura, obviamente, das entrelinhas, como eu falei antes. Certo? A próxima ali, a alusão ao surgimento de uma doença causada por um vírus. Então, quando ele fala ali, foi patético e aidético. Está fazendo referência à AIDS, que é causada por um vírus. O vírus Aedes. Portanto, procede essa frase também. Ali, o eulírico alude a pandemia da Covid-19. Não, a pandemia da Covid-19 é recente, no século XXI. Bem recente mesmo. A referência à corrida espacial e à desigualdade social. Sim, quando ele fala, um homem pisou na Lua. Ele está fazendo referência à corrida espacial. É preciso, como eu falei antes, ler as entrelinhas. Ter conhecimento do que aconteceu no século XX, dos principais acontecimentos de a corrida espacial. Está entre esses principais acontecimentos da corrida espacial. Especial, não. Espacial, que esteve ali no contexto da Guerra Fria. A corrida espacial que esteve no contexto da Guerra Fria. Certo? E desigualdade social, ali quando ele fala que morreu de fome. A desigualdade social é ocasionada também pela fome, que mata, infelizmente, que matou muita gente no século passado. Vamos, então, à próxima questão. Questão 3. O que significa a expressão aqui jaz? Por que ela foi utilizada repetidas vezes no poema? Então, nós temos ali o fragmento aqui jaz, um século onde houve duas ou três guerras mundiais, e milhares de outras pequenas e igualmente bestiais. Por que o eu lírico ali utiliza o termo aqui jaz? Não, o que significa? Cara, que você me diga isso, que você pesquise, se você não sabe, que você pesquise. Eu já falei, se você prestou atenção àquilo que eu disse ainda há pouco, você já vai conseguir identificar, conseguir escrever o que significa. Se não, pode pesquisar, e depois vai me responder por que essa expressão foi utilizada repetidas vezes no poema. Agora é com você. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A expressão significa algo como a que descansa, a que repousa. É comum encontrar tal expressão em túmulos. Aquilo que eu falei era sobre a inscrição em túmular. No poema, o eu lírico a utiliza com o intuito de se referir à morte metafórica do século XX. Então, ele diz que tudo aquilo ali, aquilo ali acabou, porque o século XX havia também acabado ou se aproximava do seu fim. Por isso que foi utilizada essa expressão aí, a morte metafórica do século XX. Percebeu? Percebeu? Ótimo. Então agora vamos aí à próxima questão, a questão de número 4. O eu lírico na estrofe ao lado se refere... Então vamos à estrofe ao lado. Então, a alternativa A. O eu lírico se refere à Primeira Guerra Mundial, B. A bomba lançada sobre Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial, C. Ao desenvolvimento de medicamentos homeopáticos, ou D. Aos pacifistas que tiveram uma atitude insignificante no século XX. Então, leia com atenção, releia ali novamente aquele trecho, aquela estrofe, releia as alternativas novamente, e faça a escolha daquela que você julga ser a correta. Já volto. E aí 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 Vamos à resposta? Você já percebeu que essa aula de língua portuguesa está muito ligada à disciplina de história, à disciplina de geografia. Notou? Então vamos lá. Aqui que ele se refere, ali a bomba lançada sobre Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele fala ali, a nuvem atômica, aquela nuvem que surgiu ali a partir da explosão daquela bomba atômica ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, ali a retaliação dos Estados Unidos. Após o Japão, após o Japão ter atacado a base lá no Havaí, a base de Pearl Harbor, os Estados Unidos reagiram lançando a bomba ali sobre essas duas cidades do Japão, certo? É, não pode ser a primeira guerra mundial ali, porque não há alusão à primeira guerra mundial, simplesmente, é um fragmento. Não pode ser assim o desenvolvimento de medicamentos homeopáticos. Há menção ali com sua homeopática atitude, mas ali o termo homeopático foi usado no sentido metafórico, não no sentido literal. Homeopática atitude no sentido de ser uma atitude pequena, atitude aqui, outra ali e tal, nesse sentido aí. Percebeu? E a D também não pode ser aos pacifistas que tiveram uma atitude insignificante no século XX. Apesar da atitude ser homeopática, a atitude dos pacifistas não foi insignificante. O protesto deles, a manifestação deles, aqueles, por exemplo, que se manifestaram contra a guerra do Vietnã, foi importante. Pressionou aí os poderosos a acabarem com a guerra, enfim, a diminuírem o seu ímpeto em fazer guerra. Pode-se dizer isso. Então veja que lá no fragmento, ali no verso, nos versos a gente tem salvaram o acaso e os pacifistas com sua homeopática atitude. Então veja, eles salvaram, segundo o meu lírico ali, o século. Você percebeu? Então não dá pra dizer que foi insignificante a atitude deles. É importante ler com atenção, prestando atenção aos detalhes que estão ali nos versos. Ok? Então vamos agora à questão seguinte, a questão de número 5. Os versos em destaque fazem referência. Agora também, você vai pegar ali, vai reler aqueles versos ali. Eu vou reler com você. Acompanha comigo aqui. Então ali, esses versos fazem referência a quê? A primeira frase. Todos aqueles acontecimentos ali, relativos ao século XX. Quais ali, a quais desses acontecimentos, aqueles versos fazem referência? Os versos ali que estão destacados. Agora é com você. Faça a análise e escolha as alternativas ali que correspondem ao que está naquela estrofe. Eu já volto. Aplausos. 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 Vamos lá. 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 A luta de classes provocada pelas desigualdades socioeconômicas. Pode-se dizer que há referência a isso, a esse acontecimento do século XX. Que opondo classe a classe quase se desclassificou, certo? Pode-se fazer essa leitura. É o lugar em um lugar. Onde se localizavam os gulagos, o nome da polícia secreta na Alemanha nazista. Você tem ali, né? Onde é o lugar da Sibéria, né? A corrida, né? A corrida, né? E a última ali, né? E o lugar de luta pelo fim de luta, né? E o branco do negro, né? O que é o lugar de luta, né? O que é o lugar da Sibéria, né? Dessa segregação, dessa separação, certo? Então, vamos adiante agora, para a questão do número 6. Os pronomes que e no, em destaque no fragmento, referem-se ambos. Alternativa A, a bomba atômica, B, aos pacifistas, C, a atitude homeopática ou D, ao século. Então, aqui jaz um século que quase se esvaiu na nuvem atômica. Salvaram-no o acaso e os pacifistas com sua homeopática atitude nuxvômica. Então, eu destaquei para você ali, ó, o pronome relativo que e ali o pronome oblíquo átono no. Ambos se referem a qual termo ali, tá? Qual das alternativas? Agora é com você. E já volto com a correção. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos checar qual que é a resposta correta? Alternativa D. Ao século. Aqui já um século que retoma ali século. Faz referência à palavra século. O que que quase se esvaiu na nuvem atômica? O século, percebeu? E ali, salvaram o acaso. Salvaram o século, o acaso e os pacifícios. Aquele no retoma século também. São termos coesivos, portanto. Termos usados para evitar a repetição da mesma palavra no texto. Certo? Percebeu ali? Muito bom. Então agora vamos para a nossa derradeira questão. A nossa última questão. Você vai utilizar novamente. Se não utilizou, vai utilizar agora. Se já utilizou, vai utilizar de novo ali. Questão 7. Pesquise e escreva o significado da palavra em destaque. Eu destaquei ali, ó. Neologismos. Aqui jaz um século que se deitou no divã. Século narciso e esquizo. Que não pôde computar seus neologismos. Pesquise para mim o que significa neologismo. Está no plural ali, mas simular. Escreva o significado ali na questão 7. Ok? Agora é com você. Eu já volto. Tchau. 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 Então vamos à correção da questão 7. Neologismo. A primeira acepção. Emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de outras já existentes na mesma língua ou não. E a segunda acepção ali. Atribuição de novos sentidos a palavras já existentes na língua. Então é isso que significa neologismo. Gostei daquela estrofe ali também porque é feita uma... É utilizada uma personificação. É utilizada uma personificação. Veja, aqui jazou um século que se deitou no divã. O século foi personificado. Ele foi procurar ajuda especializada ali com psiquiatra, enfim. Com psicanalista, né? Para de repente se expressar, se entender ou desabafar. É isso, gente. Então chegamos ao final de mais uma aula. Cuide-se e até a próxima. Tchau, tchau.